e aí pessoal coquinha falando você quer pagar menos por uma assinatura de tv e ter uma experiência incrível com vários canais então vem para hiper tv e bora assistir centenas de séries filmes e desenhos tudo que a assinatura pode oferecer se você usar o código dom coca vai receber um disco especial e ainda vai poder se divertir como nunca espero que gostem e tenham um ótimo dia pessoal tchauzinho um 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 Ah, eu sabia que você ia vir, para estar antes do Elden Ring, para se tornar o Elden Lord. O que um estado triste de comportamentos. Eu te agradeço a sua espécie, mas, alas, ninguém vai tomar o trono. A Queen Marca tem esperança para nós, que continuemos a lutar. Unto a eternidade. A Queen Marca tem esperança para nós, que continuemos a lutar. A Queen Marca tem esperança para nós, que continuemos a lutar. A Queen Marca tem esperança para nós, que continuemos a lutar. A Queen Marca tem esperança para nós. O que é isso? 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 O que é isso?